Dados mentirosos. Como jogar. O objetivo do jogo é blefar contra seus oponentes. Você pode jogar por diversão, por dinheiro ou como um jogo de bebida. O jogo de dados mentirosos pode ser jogado por dois ou mais jogadores. Dê a cada jogador um copo e cinco dados. Cada jogador lança dois dados e a pessoa com o maior valor combinado começará a primeira rodada. Alternativamente, o jogador inicial pode ser determinado por pedra, papel e tesoura. No início de cada rodada, cada jogador coloca seus dados no copo, sacode e vira o copo de cabeça para baixo, colocando os dados contra a mesa. Cada jogador olha secretamente para seus dados, mas os mantém escondidos de seus oponentes. Começando com o jogador inicial e indo no sentido horário, Cada jogador declara uma quantidade de um determinado valor de dados que foi rolada por todos os jogadores coletivamente. Por exemplo, 4-3 significa que você afirma que há pelo menos quatro dados para cima com o valor de 3 entre todos os jogadores. Cada jogador então declara uma mão mais alta do que a anterior, ou o número de dados idênticos deve ser maior e ou o valor de face deve ser maior. O número de dados idênticos não pode ser menor. Por exemplo, 2-3 é maior que 2-2. 3-3 é maior que 2-3. 4-2 é maior que 3-3. 5-4 é maior que 4-2. As faces de 1 são coringas e podem representar qualquer valor de face em uma declaração. A exceção é se a primeira declaração da rodada tiver 1-1. Por exemplo, se o primeiro jogador da rodada declarar 2-1, então, para o resto da rodada, 1-1 só pode representar o valor de face de 1 e nenhum outro número. Em vez de declarar uma mão mais alta no seu turno, você pode declarar um blefe no jogador anterior, anunciando, mostre ou mentiroso. Quando isso é feito, todos os dados são mostrados. Se não houver dados suficientes, entre todos os jogadores que correspondem à declaração, o jogador desafiado perde a rodada. Mas se houver dados suficientes para corresponder à declaração, o desafiante perde a rodada. Um blefe também pode ser declarado fora da vez. No entanto, quando isso é feito, as apostas do perdedor são dobradas. Todos jogam novamente, e o processo se repete com o perdedor da rodada anterior, começando a próxima. e o processo se repete com o perdedor do 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 perdedor. Obrigado.